Música Sabemos que a internet é um depósito incalculável de informações. Dentre elas, existem muitos conteúdos ricos e livres que podem complementar sua aula. Hum, aposto que está pensando em alguma página de um site interessante e que você deveria compartilhar com seus alunos, não é mesmo? Pois é, você pode fazer isso utilizando o recurso URL. Vamos aprender a apostar? Primeiro, vamos ativar o modo de adição da disciplina. Escolha o tópico ou semana que deseja inserir o link e clique em adicionar uma atividade ou recurso, localizado no campo inferior direito do tópico. Na listagem de atividades e recursos, localize e selecione o recurso URL. Em seguida, clique em acrescentar. No campo geral, insira o nome que é o título do link que você deseja inserir. Logo abaixo, em descrição, acrescente informações pertinentes ao título. Ainda no campo geral, marque a opção Exibir descrição, caso queira que o texto apareça na página acessada pelo aluno. Aqui no campo Conteúdo, cole, Ctrl V, o endereço da página que irá compartilhar. No bloco Opções, altere o tipo de exibição de automático para, em uma janela pop-up. Assim, você conduz a navegação dos seus alunos. E por fim, clique no botão Salvar e voltar ao curso, para salvar informações inseridas e voltar para a página inicial da disciplina. Ou Cancelar, para anular a operação sem salvar as informações inseridas. Então é isso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto